A atividade física pode ajudar a prevenir o câncer de quatro maneiras diferentes. Ajuda a controlar o peso corporal, equilibra os níveis de hormônio, como por exemplo, estrogênio e insulina, melhora o funcionamento do intestino e dessa forma promove o menor tempo de contato entre a mucosa intestinal e os compostos carcinogênicos, além de fortalecer a imunidade, aumentando a capacidade de defesa do organismo. A atividade física previne o câncer independente da perda de peso. Mas como começar? Procure fazer pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, sozinho, com família ou amigos. A atividade física pode ser feita no momento de lazer, deslocamento para o trabalho, nas atividades ocupacionais ou de casa. O importante é movimentar o corpo. Você pode começar aos poucos com as atividades que você gosta e que já fazem parte da sua rotina diária, como caminhar, andar de bicicleta, dançar, nadar, usar escadas em vez de elevadores e descer do ônibus um ou dois pontos antes. Na medida em que o condicionamento físico melhorar, você pode aumentar gradativamente para 30 minutos ou mais de atividade física todos os dias. Lembre-se também de limitar os atos sedentários, como passar horas no computador, jogando videogame ou assistindo a televisão. Quanto antes você começar, maior será a proteção contra o câncer. E aí, gostou? Quer saber mais? Acesse o canal do Inca no YouTube e confira dicas de saúde e uma alimentação saudável. E aí, gostou? Tchau.